Esse jogo aqui que veio nele Um jogo de naves Bem funcional Pela embalagem nós já podemos ver que é um smartwatch mais premium Aqui é o tamanho do display, tela infinita Carregamento sem fio, totalmente sem fio E aqui nós temos indicando o aplicativo que você deve baixar Pra poder fazer as configurações Aqui tem algumas informações falando sobre a case de alumínio Aqui atrás nós temos algumas outras informações Vocês podem observar Aqui os tipos de pulseira e mostrando o tipo do carregador que vem dentro A capa da caixinha é dura, mas resistente Não é aquelas caixinhas moles Aqui nós temos o manual de instruções E aqui novamente o aplicativo que você tem que baixar Pra fazer as configurações Aqui na descrição nós vamos deixar o vídeo Mostrando a configuração desse smartwatch É um smartwatch que não é caro Sendo importado ele não é caro E é bem completo Tem alguns recursos bem interessantes Que não tem outros tipos de smartwatch Esse aqui eu escolhi a pulseira na cor preta, mas você pode escolher outras cores também e outros estilos Esse aqui é o estilo que vem com esses buraquinhos do lado, ela é bem flexível E tem essa parte metálica aqui Qualidade boa Aqui nós temos o carregador magnético Não são aqueles carregadores que tem dois plugzinhos Esse aqui ele é totalmente sem fio E não tem aqueles plug de encaixe Tanto é que aqui na parte traseira Vamos dar uma olhada Não deve ter também Não tem aqueles plugzinhos pra você conectar Ele é de imã Um imã até que forte Dá pra segurar o smartwatch Gostei bastante Principalmente do carregador Parece que tem uma qualidade muito boa Não esqueça de deixar o like aí no vídeo Inscreva-se no nosso canal se não for inscrito Não tem mais nada Agora vamos focar mais na parte do smartwatch Ele não tem uma tela muito grande Menor do que aquele CX8 Ultra Que nós trouxemos vídeo aqui no canal Você que já é inscrito já chegou a ver Se não viu também vou deixar na descrição Tem uma tela menor Mas ele tem alguns recursos que não tem naquele outro Vamos dar uma olhada no corpo dele É um corpo metálico Aqui nós temos um botão Tem alto-falante também Aqui onde encaixa as pulseiras Dos dois lados Aqui dois botões E aqui também tem microfone Pra poder fazer as ligações Onde faz as medições Essa parte também é responsável pelo carregamento Como eu já falei Ele tem uma peliculazinha aqui na tela Mas essa não é a película definitiva Você vai retirar ela Mas eles também mandam Uma película de brinde Na hora da compra Pra ligar você vai apertar e segurar Vai soltar E ele já liga Aparecendo esse logo aqui A tela dele não tem uma qualidade Excelente Mas tem uma qualidade boa de imagem Ele tem esse descanso de tela Que é o relógio Aqui nessa parte ele não funciona nada Você vai apertar Ele vai acender E aqui com o botão coroa Você consegue passar os watch faces Aqui esse botão tem a função de treino Você vai controlar os seus treinos Esportes aqui Você pode escolher qualquer um Se apertar ele Ele volta pra tela inicial Pra cima nós temos As notificações de aplicativos Pra cá tem um atalho Pra baixo tem outro atalho Lanterna Modo dormir Modo avião Esse tempo de tela De bloqueio automático Pode mudar também E pra entrar no menu Você vai pressionar o botão coroa Ele vai vir pro menu Tem alguns estilos de menu Ele é bem rápido Não trava tanto Não trava tanto não Não trava Tem várias funções Gostei bastante de algumas Como por exemplo Calculadora Muita gente gosta de calculadora no relógio Acredito que é pra usar na sala de aula E também tem um joguinho bem interessante Esse aqui ó Vamos dar uma olhada No joguinho Joguinho de nave Nave espacial Você vai controlando ela e destruindo Gostei bastante Eu nunca tinha visto esse tipo de joguinho Tinha visto só aqueles de Que tem os dados Mas isso aqui Gostei bastante Não são todos os Smartwatches que vem com essas funções Pra cá você volta Não Tem que fechar aqui Tem as medições Ele vai acender aqui ó Tem uma construção boa De material bom Vale muito a pena Pelo preço que você paga nele Só não tem a tela muito grande Mas tirando isso É um bom smartwatch Levando em consideração o preço Não esqueça de seguir a gente E deixar o like Tchau Tchau